Segura pra mim. Olá família, chegamos. O projeto Eu Missionário está chegando para trazer muitas bênçãos para a nossa querida Cisate. E abre pra mim. Independentemente de sua religião, abra seu coração, eleve o seu pensamento ao nosso Pai Celestial e sinta a presença de Deus em sua vida. Senhoras e senhores, com vocês, projeto Eu Missionário, com Israel Costa. Maravilha, nós estamos hoje iniciando o projeto na cidade de Gabriel Monteiro. Meu amigo, minha amiga da cidade de Gabriel Monteiro, Deus tem uma palavra pra você. Nós viveremos uma tarde especial aqui. É só o início do que Deus reservou para esse dia, para esse momento. E eu já quero começar a cantar algo muito especial pra você. Escute, vamos lá. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. O segredo é orar. Eu nunca vi um injusto sem resposta. Ou ficar no sofrimento. Eu já vou dizer, quem tem lágrima pra chorar, chora. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E ele vai, ele vai, escute. Quando ele estende as suas mãos, é a hora. Quem vai vencer hoje? Escute. Então, louve. Então, louve. Louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. 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 Não importa, louve. Seu louve. Seu louvor invade o céu. Nós estamos hoje, chegando em Gabriel Monteiro, pra dizer, Deus sai na frente. Quem já pode sentir? A gente precisa entender o que Deus está falando. E ele já começou a falar com a gente aqui. Não é verdade? Tem um segredo. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Deus abençoe, meu querido. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, é a hora. Eu estou dizendo que hoje, véspera dos dias das mães, o céu marcou esse encontro com você. Pra dizer que chegou a hora de vencer. Louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Segura pra mim. Diga no espírito. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Com muito louvor. Diz algo pro céu. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Ninguém vence deserto de boca fechada. Com muito louvor. Com muito louvor. Adore ao Senhor. Com muito louvor. Exalta ao Senhor. Com muito louvor. Cante ao Senhor. Com muito louvor. Com muito louvor. Quem tá com você aqui? Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Eu só preciso que alguém esteja acompanhando ela pra abraçar ela. Porque ninguém mais pode abraçar. Segura pra mim. Segura pra mim. Olha pra mim. Eu te conheço. Olha diretamente nos meus olhos. Não se importa com mais ninguém. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Tantos planos. Tantos sonhos. Tantos sonhos. Tantos sonhos. Tantos sonhos. Tantos sonhos. Olha pra mim. Filha. Filha, não desista de lutar. Alguém abraça ela aí, minha amiga. Eu sempre te amei. Chegou na parte que eu queria. E deixar sozinha eu nunca te deixei. Ei! Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. Vamos lá! As portas vão se abrir. A tempestade vai passar. A vitória vai surgir. A tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi. E nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Quem acredita que Deus está enviando hoje? Consolo pra vida de pessoas. Ah! Eu sempre te amei. E andar sozinho nunca te deixei. Ei! Nos meus braços eu te carreguei. Olha que coisa linda! Por isso, filho meu, não pare agora. Eu quero conversar com os compartilhadores agora. As portas vão se abrir. A tempestade vai passar. E a vitória vai surgir. A tua bênção vai chegar. A boa notícia que ela chegou e é hoje. Eu então vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Eu sei que você vai descansar. Eu preciso conversar. Seríssimo agora com os nossos compartilhadores. Esse é o Projeto Eu Missionário. Nós estamos na cidade de Gabriel Monteiro hoje. Coloca pra mim a canção vai passar. Nós estamos chegando pela primeira vez aqui. Certos que essa tarde Deus reservou algo novo. Algo extraordinário pra tua vida. Eu tenho uma palavra pra você. Escute só. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Olha que coisa mais linda Esses dias Deus Vê se não é verdade Ele te viu chorar Num canto escondido Não é verdade? Segura pra mim Você mal consegue a falar Segura pra mim Deus só ouve os teus gemidos Segura o caminhão Mas o Deus que me enviou aqui Ele sabe de tudo Oi Israel O que você quer dizer com isso? Deus conhece você nos detalhes Deus vê o que ninguém mais vê Abraça ela Alguém fica atrás dela Ele está enviando o consolo Pode chorar mesmo O céu já começou a fazer hoje aqui Escuta o que eu vou cantar Enxugar De uma vez por todas A lágrima do rosto Tenha calma Ei Vai passar Eu sei que essa luta Você pode nem acreditar mais Você pode até dizer que não Em algum momento parece que Tudo dá errado Eu vou dizer mais Tem dias que o pensamento é Deus Será que o Senhor se enganou na minha vida? Hoje o céu está enviando solução pra tua casa Solução pra tua história Você vai ter de volta O que você perdeu O segredo não se desespere Pelo amor de Deus Nunca mais diga Eu não vou vencer A partir de hoje Entenda que Deus é com você Que ele é o inferno ou não Ele é contigo Ele é contigo Oh glória Exatamente lá Mas o Deus Você entendeu quando eu disse Que Deus não comete erros Ele sabe de tudo Ele me mandou Falar que vai Você vai entender agora Ele vai mudar O rumo Tem caminhos que a gente não entende Então deixa Deus fazer Ele está enviando O consolo Pra tua alma Isso é só pra quem recebe Vamos lá Sempre atento aqui Enxuga a lágrima do rosto Tenha calma Tenha calma Compartilhadores Vai passar Eu sei que é essa luta Quem acredita que ela vai passar E tá doendo mais Eu me chamo Israel Costa Esse é o projeto meu missionário Eu não venho aqui falar em nome de placas de igreja De religião Eu venho aqui falar sobre Jesus Cristo É ele que muda a história A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere O segredo tá aí Pelo amor de Deus Vai passar Essa luta Vai passar Vai passar Vai passar Eu sei que vai passar Meu Deus Nós estamos hoje Chegando em Gabriel Manzeiro Meu amigo Se você precisa de um milagre Se você precisa de uma cura Esse é o momento E essa é a hora Sabe por quê? Eu sei que a tua vida Por aí Ela não é tão fácil De seguir Mas avante Você tem que ir Ei Jesus é quem te ama E te quer bem Olha o que ele preservou pra você É chuva de bênçãos Pra te dar Você tem que lutar Vai geral lá embaixo A vitória Ela vai chegar Pois Jesus Ele é o teu escudo Teve uma pessoa Que me mandou mensagem E disse assim Israel Deus me curou da ansiedade Israel eu não conseguia nem levantar Israel eu não conseguia viver Israel a minha vida tava tão difícil Mas com Cristo agora é vencer ou vencer Pra um dia que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Ei Deus abre o caminho Neste mar Algo diferente já está acontecendo Escute Você vai passar Vai cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos seus Não há grande diante de Deus Não há poderosos Quem pode mais Ou quem não pode diante de Deus Ele pode todas as coisas Ei O segredo Você tem que lutar De acreditar Segura pra mim Pois Jesus Ele é o teu escudo Traz esse moço aí pra mim Isso O Senhor é o teu escudo É o teu escudo Ô, moço, olha pra mim. Pode deixar ele aí. Eu te conheço. Eu te conheço. Sei teu nome. Tá bom. A família fica com ele. Deixa eu cantar pra você. Escuta. Não importa quem você é. Não importa o que você faz. Jesus conhece o seu interior também. Eu vou te dizer algo aqui. Tão particular. Você está hoje aqui. Porque o céu queria que você estivesse. Não foi porque fulano ou ciclano convidou. Até pensou em... Melhor não, deixa pra lá. Mas o céu te viu aqui pra provar que ele é Deus. E que ele vê tudo. E que ele tem o controle de tudo. O céu está dizendo pra você que ele não desiste de você. Pode você acreditar ou não. Pode você ter fé ou não. O céu tem fé em você e aposta em você. Ele não desiste de você. Ele se importa. Tem gente que vem pro eu missionário e diz assim. Eu quero ver se aquele menino vai olhar pra mim mesmo. E se vai falar comigo. Vamos ver se ele vai acertar. Eu não acerto nada. Quem acerta é Deus. Quem que você é dele? Segura pra mim. Irmã, então dê um abração nele bem forte. Porque o céu ama ele. Pode chorar mesmo. Porque você não vai perder. O céu não desistiu de você. O céu não desistiu da tua história. O céu não desistiu. Existe uma família reservada pra você, homem. Meu Deus. Oh glória. A atmosfera já mudou. Tem algo acontecendo nas ruas de Gabriel Monteiro. E quem testifica disso, levanta a tua mão. Eu não venho da rua pra brincar com ninguém. Nem pra mexer com a emoção de ninguém. Eu venho aqui simplesmente dizer o que Deus mandou eu te dizer. E ele não desiste. Eu preciso de mais voz aqui. Ele não desiste de você. Cadê os compartilhadores? Não. Todo o laço do Facebook. Agora vai cair de você. O nome de Jesus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Quem recebe esse amor hoje. É o amor que vai além das religiões. É o amor que vai além de placas de igreja. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi. Se na escuridão da noite. Ele apaga o teu passado. E não desiste. E você. Não. Não. Ele não abre o mão de você. Ele não desiste. É com você mesmo. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Quem tem fé aqui levanta a tua mão. E ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor. Tem gente chorando. Se tem lágrima eu sempre digo. É porque tem milagres. Tem. Tem. Ele não desiste. Meu Deus. Nós estamos hoje. Em meio a momentos tão turbulentos. Em meio a momentos tão difíceis. Dizendo que nós vamos vencer. Eu tenho um Deus. Que não vai deixar. Nós temos que manter. Uma velocidade um pouquinho maior nessa via. Porque é uma rodovia. E a gente não pode ficar em rodovia. Só pra quem está nos acompanhando entender. Tá bom? Então nós já vamos adentrar. Pela cidade. E aí a gente continua no ritmo de novo. Ei, meu amigo. Eu tenho um Deus. Que não vai deixar. Tem gente de fé aqui em Gabriel Monteiro. Essa luta não vai te matar. O desespero não vai tomar. O desespero não vai tomar. Por mais pressão que seja. O desespero não vai tomar. A situação. O controle ainda está. Na palma de suas mãos. Assim que puder parar o caminhão vai. Ei. A alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite. Mas a alegria. Ela vem pela manhã. Segura o caminhão aí. Eu quero ver. Você que é de Gabriel Monteiro na porta da tua casa. Eu quero dizer. Todavia me alegrarei. Todavia. E todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça. E não haja frutos da vida. Pode chorar mesmo. Pode chorar porque é com você. O céu não erra endereço. A sua história. O céu contempla com olhos atentos. Assim que puder parar o caminhão. O céu contempla com olhos atentos. O céu contempla com olhos atentos. Choro dura uma noite. Mais alegria. Coloca pra minha coração situações. Ei. Deus abençoe vocês. Eu me chamo Israel Costa. É impossível a gente passar em todas as ruas. Impossível. Mas você que está me escutando de perto de longe. Olha que coisa extraordinária que eu vou contar aqui O Deus, a qual eu digo hoje É capaz de devolver a história que você perdeu E eu quero cantar pra você Horas difíceis Nesse momento eu não posso descer desse caminhão Mas eu sempre digo Jesus desce por mim Ele te abraça aí Pode abraçar ela Olha pra mim Tenha certeza que pra tudo tem um jeito O Senhor não desistiu de te ajudar Tem gente nessa cidade Que não conhece uma fração da tua história Muita gente não sabe as pedras que você teve que levar pra estar aqui Tem gente que não sabe os espinhos que te machucam Eu vou dizer algo tão particular aqui pra você entender que é Deus que está falando Tem coisas que te machucam até hoje Você pode me desmentir se eu estiver mentindo A bênção já é sua O céu, mulher, está te curando hoje Principalmente o teu coração O céu me leva até a tua infância O céu, mulher, está te curando hoje Exatamente lá Olha pra mim Era como se um bicho feroz O céu, mulher, está te curando hoje O céu, mulher, está te curando hoje O céu, mulher, está te curando hoje Eu esqueci na tempestade Acalma o teu coração Porque vai chegar o dia que você vai sorrir E todo mundo vai ver Deus abriu o caminho pra você passar Acalma a tempestade e a fúria do mar Quem confia Envia os teus anjos É lutar, lutar Hoje, a ti e a Gabriel Vamos O Facebook começou a cair As barreiras começaram a cair Somos quatro mil almas Comece a louvar Comece a louvar Independente da tua fé Ouve, ouve, ouve Adeus Só prepara pra mim de novo Segura, segura, segura Eu prometo que eu não vou parar tanto Olha pra mim Chama suas irmãs Segura Deixa eu dizer pra vocês Deus vai cortar o laço, sim Deus vai colocar um ponto final O céu está me dizendo isso E o céu está dizendo também É ele quem pega na mão E cuida Assim como um pai cuida de um filho Você já ouviu isso? Mas o céu está dizendo Israel Fala pra ela Que ninguém vai mais machucar o coração dela Israel Fala pra ela também Que ninguém vai ter autoridade de tocar Nos sentimentos dela Glória a Jesus Olha pra mim Agora eu quero falar Você e Deus O céu está clamando Profundamente Dizendo Eu quero Um relacionamento Profundo Eu não estou aqui pra mexer com a tua emoção Nem te induzir a nada Abraça ela Olha aqui O céu quer te usar Porque você olha algumas coisas e você fala assim Como é bonito Como eu queria sentir isso Como eu queria viver isso Aqui no outro O céu está dando oportunidade hoje pra pessoas Passarem pelas portas espirituais E você é uma delas O céu hoje Está abrindo o olho de muita gente Que está correndo perigo Descansa o teu coração Deixa Deus Passar dentro da tua casa Deixa Deus Cortar o cordão umbilical Ei Deixa Deus Conduzir as tuas amizades Deixa Deus Conduzir os teus relacionamentos Em nome de Jesus Escute só Não deixe ser vencido Jesus É o teu abrigo Pra viver Ah Olha que coisa linda Derrota não é de Deus Pois ele só venceu Nunca perder Jamais Ei Levanta as suas mãos Isso é um ato de fé Comece a louvar Chegou a hora E tem gente de fé E tem gente de fé Que eu estou vendo Enquanto vou cantar Segura pra mim Jesus Vai te tocar Vai ser Agora 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 E é no nome de Jesus E é no nome de Jesus Eu vou cantar Não quero cantar pra você Não tenha medo Quem tá contigo aí? Você tá com ela? Fica atrás dela Cadê a tua família? Cadê a tua família? Tem alguém da tua família aí? Abraça ela Pode chorar mesmo Pode chorar mesmo Ei É no nome de Jesus Que você vai Vai vencer essa tristeza Todos esses pensamentos Que não são de bem Vão embora hoje 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 Porque só você sabe Da sua luta interna Segura a canção pra mim Eu quero que ela entenda Palavra por palavra Do que eu vou dizer Oh Jesus Coloca a canção Eu te amo tanto Eu quero cantar isso pra você Teve gente que já adorou Teve gente que já entendeu O que o céu está fazendo Fique atrás dela, tá? Oh Deixa eu explicar algo Que acontece muito No projeto do missionário Só pra você não se espantar Tem gente que cai Tem gente que começa A vomitar a doença Isso é normal Isso é sinal De que o céu está operando Então não se espante Veja o céu fazer Tá bom? Só escuta Deus Porque me resgatou Deus me trouxe aqui Senhor, nesse momento Pai, levanta suas mãos Levanta suas mãos todos Senhor, sobre a vida Dessa moça agora, Pai Quebra todas as cadeias E aprende Senhor, faça cair por terra Pai Aquilo que tira o sono Aquilo que tira a paz Porque é uma promessa Sobre a vida dela Que o Senhor não se esqueceu Senhor, agora eu ministro A autoridade sobre esta vida Receba a graça Sobre você agora Sobre o teu corpo físico Comece a sentir Deus movimentando Em cada centímetro Em cada centímetro Pai Agora Em nome de Jesus Pai Eu determino Porque sei A quem Eu sirvo Em nome de Jesus Eu quero ser teu Deus Dê um abraço forte nela Eu vou dizer algo aqui Ei Eu vou te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Me chama ele É da família Tudo bem, meu querido? Eu vou fazer letiva azul de honra Segura pra mim Eu vou envergonhar os que te sombam Eu vou te dar vitória Sabe o que o céu está dizendo? Pra essa casa Olha pra mim, minha amiga O céu está te dando força Pra você continuar lutando Aleluia O céu está te dando força Pra continuar guerreando O céu está te dando força Pra continuar vencendo Leva ela lá Isso Isso é o céu quem faz Isso é só o céu quem faz Tem coisas que o médico não explica Tem coisas que é só Deus E o céu está dando força Hoje sobre esta casa Porque só o céu sabe O que eles enfrentam O moço, olha pra mim Tudo existe não Quando alguém não acreditar em você O céu diz assim Ô Israel Eu escolhi os loucos Justamente para confundir os sábios O céu está dizendo É ele quem escolhe É ele quem faz É ele quem chama Eu quero ser teu Deus Ô minha amiga É porque eu te amo É porque eu te amo Vamos lá Eu sei Fique com ela aí Porque o céu quer assim Em nome de Jesus Pai Sobre esta casa Que esta mulher Continue lutando Meu Deus Porque tem dias que são difíceis Eu sei Senhor Senhor Dê forças pra tua filha Ah Jesus Ela vai conseguir Pai É porque eu te amo Gabriel Monteiro Eu me chamo Israel Costa E eu vim aqui hoje Pra dizer pra você Que você vai conseguir Véspera do dia das mães Eu quero no final fazer oração Pra mães Eu quero fazer oração Depois no finalzinho Pra mulheres Que sonham em ter filhos Sonham em ser mães Deus vai fazer a semente germinar Eu sei E se tentaram Adeus compartilhadores Estão trabalhando Sufocando Deixa eu conversar com os compartilhadores Enquanto a gente adentra esse bairro Vira pra mim Meus amigos e minhas amigas Nós estamos hoje Na cidade de Gabriel Monteiro Como eu já disse Esse é o projeto Eu missionário Deus continua fazendo Grandes coisas Não é as minhas mãos É a mão dele Eu estou vendo Vários nomes subindo aqui E dizendo Compartilhador Cleusa Bezerra Nesse momento Nesse momento Eu sei que existe Alguém que está sofrendo Com o coração amargurado Com o coração ferido Tem gente que está me ouvindo Tem gente que está me ouvindo Aqui na carreada Sabe o que é mais bonito É que nós estamos unidos Aumenta pra mim Aumenta pra mim Alguém aqui precisa ouvir isso Eu quero cantar pra você É Ergue agora a cabeça Tua família está aí Abraça ela Eu sigo um Deus que ainda fala E ele não esquece o céu Deus está contigo aí Deus até livrou do cativeiro Sabe o que o céu faz É ele quem dá a vida É ele somente que tem o poder pra retirá-la E o céu está dizendo assim Israel Avisa lá Israel Que eu estou chegando com coisa nova Eu estou chegando Israel com novidade Oh Israel sou eu quem reverto O que o homem disse Ou o que o homem achou Israel Eu sempre digo isso E eu vou repetir mais uma vez A última palavra é a de Deus Senhor eu ministro Pai Sobre esta casa O teu cuidado Senhor Senhor eu ministro vida E vida em abundância Em nome de Jesus Pai Pai Que haja testemunhos pra contar Foi agora nas asas do vento Pois a vitória é sua Ela é tua Ela é tua A vitória É sua Minha amiga Fabiana Lá de Milagre Primeira dama de Milagre está aqui Deus abençoe você minha amiga Ei E se chora Vamos lá Vamos lá Quando oprimido Ele te liberta E ele é o Deus de ontem De agora Declaro que você é um vencedor Essa é a vitória Que Deus te mandou Você crê? Salte para cima Através da vida Segura aí então Segura pra mim rapidinho Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra Pra guerrear Meu amigo Abaixa pra mim a canção É um prazer imenso Quando a gente olha pra alguém E o céu diz assim Israel É dia de eu abençoar aquela vida Aquela família Eu tenho muito cuidado Quando eu peço pra esse caminhão parar Cadê a tua família? Vem aqui Isso Porque existe uma responsabilidade muito grande Segura pra mim a canção total E E é especial quando a gente olha pra alguém E a gente reconhece um vencedor A gente reconhece um vencedor E o céu está dizendo Israel Ele é um vencedor Mas existem sonhos muito maiores Israel Dos quais Só Deus mesmo Pra abrir porta onde não tem Eu costumo falar muito sobre semeadura Porque eu vivo isso na minha vida Porque eu vivo isso na minha vida Eu vou dizer algo muito especial Quando a gente Dá uma semente de qualidade Quando a gente planta uma semente de qualidade É inevitável É inevitável É inevitável meu amigo A colheita ela é extraordinária E aí os frutos Não dá só pra você Deus faz a colheita Deus faz a colheita ser grande De posse dessa bênção De posse dessa bênção Assim diz o Senhor Momentos difíceis Só vem pra nos fazer entender Só vem pra nos fazer entender Que até no deserto E até nos maiores momentos de adversidade O Senhor nunca se esqueceu E o Senhor nunca nos abandonou Pode soltar a próxima canção Quem está me ouvindo agora Coloque a mão no teu coração Aproveita e já pede pra Deus o que você quer Escute só Levante a cabeça Não é hora Meu Deus De jogar a toalha e desistir Você ainda tem uma história Você ainda tem História essa ainda A construir Talvez você não saiba De um detalhe Olha que coisa linda Deus te escolheu Pode chorar mesmo Deixa a lágrima rolar Isso é sinal de que o céu Está falando no teu coração Oh minha amiga Segura pra mim Ele te deu a mão Ele te deu Confia Não ceda o opressor Ei Resista Quero te ver melhor Vai ali Só resta pouco Tem gente que se desespera No meio do caminho Tem gente que diz assim Não, pelo amor de Deus Agora vai ser do meu jeito Porque eu não aguento mais E aí você começa a viver Um ciclo vicioso De frustrações E o céu está dizendo A luta Deus diz que acabou Só resta pouco tempo Pra chegar Aguenta firme O tempo vai passar O vento que passou Essa dura prova Essa dura prova Enxuga o teu rosto Você vai Tem coisas Que parecem que estão irreparáveis E até aquilo Segura o caminhão Pra mim E aquilo que parece Irreparável Aquilo que parece Incurável Eu estou dizendo De sentimento O céu pode fazer O céu pode curar Sabe essa lágrima Sabe esse choro O céu pode contemplar E entender Tem dias Que não vai ter forças Pra orar mesmo Vai ter dias Que não vai ter palavras Pra falar mesmo Aí deixa Deixa Que o Espírito Santo Se encarrega De levar a tua mensagem Ao céu E o céu não tarda O céu não falha Tem gente aqui Que precisa entender isso Confia Que tudo terminou E a luta Deus diz Deus diz Que acabou Só resta pouco tempo Pra chegar Olha pra mim Aguenta firme Que tudo vai mudar O tempo vai passar E tu não vai lembrar Compartilha Meu amigo que chegou Nessa live E nem sabe como Sabe essa dura prova Deus está pronto Deus está pronto Enxuga o teu rosto Eita que final de tarde especial Você vai sorrir O fim da prova vai passar Tá chegando no fim É Chegou no fim Do teu sofrimento Quem tem fé aqui Levanta a mão Eu quero ver Eu quero ver Se tem gente Gabriel É o monteiro Do teu sofrimento Segura pra mim aí Segura a canção por inteiro Não, caminhão pode continuar Eu quero ir falando algo aqui Meu amigo Minha amiga Eu me chamo Israel Costa Esse é o projeto Eu Missionário Nós não estamos aqui Representando religiões Nem placas de igreja Eu estou aqui Pra falar de Jesus Cristo Olá meu amigo Que Deus te abençoe Eu quero dizer pra você De estar sem esperança Que vai dar tudo certo A gente vai colocar a nossa fé em ação E confiarmos Ei E orarmos a Deus Escute só Ele ouve Quem acredita que o céu está aberto Hoje está ouvindo orações Ei meu amigo O caminhão para na hora que ele quer No jeito que ele quer Fala com quem ele quer Não se preocupe com isso Não, deixa Deus fazer Vai dar tudo certo Eu quero você cantando comigo E declarando sobre essa cidade Vai dar tudo E eu quero ouvir a tua voz Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Eu preciso cantar aqui Oh gente, como eu queria descer Deixa eu cantar Pode chorar mesmo Quem tem lágrimas chora Eu mudei um pouquinho da canção E comecei assim A alma cansada Outra vez você perdeu o sono Parece o fim da estrada Acabarão Acabarão Todos os planos Todos os sonhos A luta é demais No seu rosto Andar sozinho A família forte A família forte 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 Deus não negligencia lágrima Não vai passar despercebido não Eu sempre te amei E andar sozinho Nunca te deixei Sabe porquê? Sabe porquê? Nos meus braços eu te carreguei Por isso, filho meu Por isso, filho meu É contigo Não pare agora As portas vão se abrir A tempestade vai passar E a vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Fui eu quem te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar As portas vão se abrir Se acredita O céu está abrindo portas Adore a ele A tua bênção vai chegar Fui eu quem te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar Descansa em Deus Você vai descansar Segura pra mim É Segura pra mim Ele vai Eu preciso de duas pessoas aqui no meio Posso cantar pra você, meu amigo Coloca pra mim Coloca pra mim essa canção de novo Isso Tem coisas que é só o céu que entende mesmo Eu te conheço Sei teu nome Só ouça o que eu vou cantar Se importa com mais ninguém não Quem sabe essa seja a tua história Há uma cansada Outra vez você perdeu o sono Final da estrada Acabaram tantos sonhos Tantos No seu rosto eu vejo lágrimas Olá Mas filho não deseja Olhando nos teus olhos Pelo amor de Deus Não pare agora Eu sempre te aposso E andar sozinho nunca Te deixei Alguém me abraça Nos teus braços eu te carreguei E a tua bênção vai chegar Fui eu quem te escolheu Ei Se o céu está dizendo que ele te escolheu É porque ele não se enganou Quando apontou o dedo pra você Quando te deu a chance de vida Quando te deu a chance de viver E eu sempre te aposso E andar sozinho nunca Te deixei Nos teus braços Aqui é a tua família Jesus ama demais ele O céu está dizendo que ele te vai parar E o céu vai tirar a tristeza do coração É porque eu tenho uma certeza que o meu Deus cura qualquer tipo de mal da alma Seja depressão Seja depressão Seja ansiedade Seja ansiedade Ou qualquer outro nome que queiram dar Jesus é o remédio Jesus é o remédio E ele não deixa sequelas pra trás Quando ele faz Ele faz completo E ele faz bem feito Fui eu quem te escolhi E nunca vou te abandonar Abraça ele, minha amiga Dê um abraço no céu É E nas minhas mãos Você Vai descansar Eu já tô acostumado Eu já tô acostumado com fio Com água É desse jeito É Ei Ele nunca te deixou Coloca pra mim a canção Vencer ou vencer Que tem gente aqui que precisa ouvir isso Nós estamos hoje Na cidade de Gabriel Monteiro Pra você meu amigo Que está na carreata Na live Eu andando aqui do lado Enquanto você caminha Deus faz de um lado Eu sei que a tua vida Por aí Não é verdade? Não é tão fácil de seguir Mas avante Você tem que ir Ei Eu não estou cantando Uma opção pra você O céu está dizendo Você tem que ir Você tem que avançar Você tem que continuar Você tem que lutar E acreditar Que a vitória vai chegar Senhor Nesse momento Pai Pessoas que precisam Senhor De cura Senhor Quem está sentindo dores Pra andar Em nome de Jesus Eu repreendo Agora Agora Não pense que a vida Acabou Só lembre que você É vencedor É vencedor É vencedor Deus está fazendo gente Gente que só tinha perdido Até agora na vida Vencer Se o mar da vida Em sua frente está Deus abre o caminho Este mar Quando o céu diz Que vai abrir o caminho No mar É porque ele vai fazer O impossível Você vai passar Você vai passar Eu sei que vai O mar vai se fechar Vai se fechar Não, teve gente Que não acreditou Eu vou cantar de novo Só pra você entender E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E vai exterminar Os inimigos De Deus Você tem que lutar E acreditar A vitória vai chegar Pois Jesus Ele é o teu escudo Eu quero que você Justamente comigo No 3 Nós vamos fazer um grito Aqui hoje Isso é inédito Nós vamos gritar Palavras de ordem Sobre essa cidade Sobre esta live Sobre quem acompanha Eu quero que você Levanta a sua mão Comigo E diga Deus Diga Deus Eu declaro Eu declaro A vitória Eu declaro A cura Eu declaro O milagre Eu declaro Que você vai passar Vai cantar de lá Só o Senhor é Deus No lugar da morte Deus vai colocar vida Em nome de Jesus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus Sabe o que eu acredito? O mar vai se fechar A cada momento Que a humanidade Entende o quanto Deus é poderoso A cada glória A Deus Que você dá aí embaixo Que eu dou aqui em cima A cada lágrima Que rola Deus faz mais Deus faz mais E essa pandemia Recua cada vez mais 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 Não diga cá Eu tô sentindo Logo diferente Qualquer vitória Pra você Deus tem Deus tem Deus tem Deus abre o caminho Desse mar Quem tá sentindo? Deus abre o caminho Ei Se engana quem acha Que o projeto Eu Missionário É só o Israel cantando Você que está aí embaixo Também Você pode dar lugar Pode abrir o teu coração Nesse momento E ser ferramenta do céu Existem pessoas Andando a cada quarteirão E elas estão andando Por um motivo Porque existe fé E Deus Ele faz um milagre Segura pra mim Um caminhão E chamar sua atenção Eu preciso de ti Senhor Fica comigo a sua Eu preciso de ti Cante Sou pequeno de Me dá a sua Eu quero orar pela sua vida Minha amiga Ela mesma Qual o nome dela? Qual o nome dela? Nisse Nisse Minha amiga Eu me chamo Israel Costa Esse projeto Esse projeto Eu Missionário Quem olha pra mim Pode achar que eu sou um menino Eu sou mesmo Mas olha aqui Eu posso parecer até baixinho E eu sou também Mas Jesus é grande Teve uma que entendeu Eu vou dizer de novo Jesus ele é grandão Ele é poderoso Eu não posso nada Mas ele pode tudo Senhor Nesse momento Pai Eu ministro Sobre a tua filha Senhor A cada célula Desse corpo Senhor Tu tens acesso E conhece Pelo nome Pai Não é a minha voz Agora é a tua Senhor Não é as minhas mãos Estendidas É a tua Opera um milagre Por completo Pai Senhor Eu sei Porque eu vejo O quanto o Senhor Pode fazer Eu sou a testemunha Viva Dos teus feitos Da tua forte mão Pai Quem está enfermo Nesse momento E ouve a minha voz Seja dentro Da tua casa Ou nessa rua Seja na live A natureza Já tem Entendeu O que Deus está fazendo Porque Senhor Tu podes Tu faz Tu és poderoso Em nome De Jesus Eu ministro Eu ministro Sobre essa cidade Eu ministro Sobre cada vida Milagre Milagre Em nome De Jesus Ei E entra Na minha Casa Eu estou sentindo Algo diferente Mexe com Minha estrutura Para Todas Senhor Senhor Vai lá Na divisão Da alma Senhor Vai lá Na medula Faz o milagre Vem Diz Entra na minha Canta Entra na minha Mexe com minha E sara todas as Me ensina A ter santidade Segura pra mim aí Eu quero amar Porque o Senhor É o meu bem Aponta pra tua Casa agora E canta comigo Diga Entra na minha Casa Tem gente de fé aqui Tem, eu sei Que tem Me ensina Eu quero amar Eu sou o Senhor Eu tenho É Pessoal Segura pra mim pipoca Ó Eu vou descer com ele aqui Pra ele fazer uma oração Só que eu preciso Que dê espaço Total Tá bom Dos dois lados Espaço Manter distância Onde ele estiver aqui Quando ele descer Manter bem distância Não por ele É por vocês Que está aprisionando ainda Espíritos malignos Demônios Espíritos maus Caem por terra Chá Chá Senhor Perca as forças agora Espíritos malignos Percam as forças Percam as forças Eu te dou uma ordem Agora Deixem somente eu falar Deixem somente eu falar Em nome de Jesus Espíritos Saem Em nome de Jesus Põe ela de pé Olha pra mim Dona Maria Coloca ela sentadinha aqui Coloca ela sentadinha Calma o teu coração Minha filha Senta ela certinha aí Senta ela certinha Abaixa ela aí Ela está emocionada Senta ela Isso Dona Maria Cuidado com o brinco dela aqui Entenda só Aqui ó Pega aqui Dá uma calenta nela aí Deixa eu só explicar algo aqui Isso daqui Não é pra colocar medo em ninguém Nem espantar ninguém não Existe um amor muito grande Sobre a vida da Dona Maria Eu não posso descer daquele caminhão Existe todo um protocolo Que a gente tem que seguir Nesses momentos difíceis E a gente sabe que essas imagens Chegam em tantos lugares Eu não conheço a Dona Maria Não sabia Absolutamente nada Não sei de nada Por isso que eu digo que cada Cada esquina que a gente chega É algo diferente Quando eu olhei pra ela Eu senti uma necessidade imensa De descer do caminhão E eu acho que todo mundo Entende o porquê Porque Jesus te ama demais Porque Jesus te ama demais Dona Maria Ei, olha só Ele não desiste de você Lá do Japão Que é o irmão Qual o nome dele? Gisele O nome dela Deus abençoe Deus abençoe Olha aqui Fique firme Hoje só começou a boa obra E Ele é fiel pra terminar Dê credo na Maria Eu creio no teu milagre Foi por isso que eu desci aqui Porque Ele não desiste Ele não desiste Pelo amor de Deus Diga algo pro céu Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu Entendeu também Quantas vezes você caiu Tentando aceitar E a gosteza E o desespero te fizeram Eu me chamo Israel Costa Este é o projeto Eu Missionário Nós estamos hoje na cidade de Gabriel Monteiro Pra dizer que Deus não desiste de você Cantar comigo assim, ó Ele não desiste de você Ele se encontra com você Ele compreende o seu caminho Cadê os compartilhadores? Ah não Compartilhadores Jesus E Ele sim Olha que carriada mais linda A cada hora A cada hora que trabalhou Eu nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Ele não, ele não, ele não atingiu Segura pra mim aí Ele não desiste 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 Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Eu tenho um Jesus Que a especialidade dele É em dar futuro pra pessoa O que você fez Ou deixou de fazer no passado A partir do momento Que você escolhe Deus Tudo isso é jogado lá no mar do esquecimento E aí ele diz assim, olha Eu agora Vou tomar conta dos teus sonhos Dos teus planos, da tua família Dos teus negócios Porque eu sou contigo Coloca pra mim a canção vai passar Que eu preciso cantar isso daqui Posso cantar pra você? Você tá sozinho? Se importa, olha pra mim aqui Eu tenho uma palavra A você Não desanime Você acredita que Deus não erra? Deus não comete erros Deus não comete erros Quando a gente nasce Porque você não é um erro A prova disso É que o céu ainda Está te sustentando com vida Aleluia Olha pra mim Como um passarinho Que cai numa amardilha Num laço O céu hoje Está te livrando disso Você sabe muito bem Do que eu estou falando O céu tem urgência Ou glória O céu está pedindo Israel Avisa ele Que eu cheguei Pra decidir O que é chegar pra decidir É colocar tudo Nem que tenha que virar 360 Mas quando voltar pro mesmo lugar Vai voltar diferente Com uma história nova Com milagres pra contar Olha pra mim Enxugar Sabe por que Deus te deu Tanto livramento? Porque ele se importa Com você Olha pra mim Todos os olhares Tortuosos Contra você Gente Que não dá nada Pela tua história Quem te conhece Vai entender O que eu estou dizendo Terão que ver O que Deus pode fazer Na vida de um homem Porque vai chegar Cadê a tua família? Abraça ele forte Quem conhece a história Desse moço Levanta a mão Você vai ter que voltar O que você perdeu Ei, vamos lá Não se desespere Pelo amor de Deus Não se desespere Não Não Ei, Gabriel Monteiro Eu quero te ver Na porta da tua casa Que coisa linda Deus abençoe a toda a família Mas o Deus Que me enviou Ele sabe de tudo Ele me mandou falar Vai mudar Vai mudar Seu rumo Ele pode fazer isso Ei Ele está enviando O consolo Pra tua alma Essa canção Já é a resposta de Deus Pra tua vida Enxugar A lágrima do rosto E tem a calma Não é desesperado Que você vai vencer Não, não é Vai passar Quem acredita Eu sei Que coisa linda Gabriel Monteiro Que coisa linda Quem tem glória Dê glória Quem tem aleluia Dê aleluia E quem não tem nada Chora Chora E conta pra Deus Em você morrer Você precisa Deus abençoe Vai chegar A solução Pra tudo Pra tudo Que te aconteceu Cura pra mim Cadê a minha amiga Que está me ajudando aqui Não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Eu sei que vai Eu não consigo viver aqui Coloca pra minha canção Situações Abraça essa voz Isso é só pra quem acredita Deixa ela aí Segura o caminhão Tá bom Tá bom Tá bom Ô minha amiga Horas difíceis Você passa Em conflito Já não sabe Pode chorar mesmo Hoje é você e Deus Só escuta que eu vou cantar Tá bom Eu tô bem aqui Ó Esconde Aí Isso Olha que coisa linda Tenha certeza Que pra tudo Que pra tudo tem um jeito Olha O Senhor Não desistiu Só entenda Que esse caminhão Só para Quando o céu Manda parar Não há Não há Não há um Que Deus não faça Pra dar vitória A um filho Seu Coloca na bolsa Na cabeça Em nome de Jesus Mas Senhor, toda fúria cai por terra Senhor, esse sentimento de aperto no peito Vai embora em nome de Jesus Senhor, eu declaro Eu declaro, Senhor Que o inferno hoje vai perder mais uma Porque a vitória é dela A vitória é sobre essa história Em nome de Jesus, olha pra mim nos meus olhos E a defesa Você acredita que Deus pode fazer? Então faça assim Faça assim com a tua mão E receba a tua bênção em nome de Jesus Eu quero explicar algo pra você que está me escutando Não é porque Deus está falando especificamente com uma pessoa E ele não está falando com você Vamos lá Se uma palavra de uma canção Adentrar o teu coração E te deixa feliz É porque o céu ouviu as suas orações E já está te atendendo Não há o que Deus não faça Pra dar vitória a um filho seu Deus abriu o caminho pra você passar A calma, a tempestade, a fúria A fúria do mar A cada casa que eu estou passando Eu tenho visto gente de fé Deus está contigo a lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Deus abençoe você Coloca pra mim Coloca pra mim a canção com muito louvor Fazendo o favor Eu quero cantar pra vocês Essa canção Ela vai contar um dos maiores segredos De como vencer Escute Deus não rejeita a oração Oração é alimento Se todo mundo pudesse entender O que o joelho faz quando bate no chão Eu nunca vi um justo Sem resposta Sabe o que o céu está trazendo Sobre esta casa hoje Consolo Basta somente esperar O que Deus irá fazer E nem sempre a gente entende como ele faz Quando ele estende as suas mãos É a hora de vencer E na adversidade o que a gente faz? Louve Precisando Tá chorando Eu não sei o porquê você está chorando Não sei o porquê está doendo Mas levanta a tua mão pro céu agora Pra louvar Escute Deus vai na frente Abrindo o caminho Abraça essa moça Dia dos filhos Porque dá os anjos Pra não se mudar Ele abre a porta Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem confia Confia Não questiona Confia Não questiona Confia Confia Essa é a palavra de Deus Sobre você Receba a graça Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que é que Deus está fazendo nessas ruas hoje Alguém sabe Alguém sabe Eu sei É milagre Quando ele fica em silêncio É porque está Trabalhando, trabalhando, trabalhando E basta somente Tenha paciência e espera Daqui pro final Deus vai curar muita gente Meu Deus Quando ele estende A mão de Deus está aberta Receba É a hora de vencer Ei Então Canta, é fácil Simplesmente Tá sofrendo Precisando Tá chorando Louve Não importa Louve É o teu louvor Hoje Hoje a gente tá invadindo o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar E ele abre a porta Pra ninguém Ele trabalha Ele caminha contigo De noite ou de dia Pega as suas mãos Pega as suas mãos Pega as suas mãos Com muito louvor Com muito louvor Eu tô sentindo uma graça Com muito louvor Independente da tua fé Independente da sua religião Hoje nós estamos unidos aqui Com muito louvor Tem de sobra Com muito louvor Adore ao Senhor Exalte ao Senhor Ei Cante-a Pega as suas mãos Ao Senhor Com muito louvor Segura esse caminhão pra mim No meio da estima Segura pra mim Segura pra mim Coloca pra mim A canção Projeto Santo Aleluia Quem aqui está com o coração alegre? Não, não Quem está com o coração alegre? Eu não saí de casa Pra me apresentar pra ninguém hoje Saí de casa Porque Deus tinha algo pra fazer Sobre essa cidade Sobre essas coisas Escute Pra que ficar assim? Quero cantar pra você, moço Que que ela é sua? Você É você É contigo Moço, você já apontou pra tua mão É você Sua prima Mãe Abraça ele aí Esse menino Esse moço Não vou chamar de menino, não Esse moço Olhe pra mim Eu te conheço Aceito o nome Tá bom Quando É no nome de Jesus A gente resolve sonhar Algumas coisas No meio da nossa trajetória Podem até nos tirar o ânimo Mas eu vejo você Não sei se você Toca alguma coisa Não sei se você é um instrumentista Ou não Não sei nem se você gosta De música ou não Mas o céu Me traz esta palavra hoje Sobre a tua vida Pessoas Deus está reservando isso Pra você Eu vejo notas musicais Quando eu olho pra você E o céu está dizendo Israel Fala pra ele Que quando alguém Dizer que ele não é capaz Eu digo Ele é capaz Porque eu O escolhi Oh glória Quando Deus seleciona Ele sabe Quem ele escolhe Então se no meio da caminhada Alguém dizer pra você Dizer pra você Olha Eu acho que você Não nasceu pra isso Lembre-se desse dia Levanta as suas mãos Comece a adorar Chegou a hora Isso é só pra quem acredita Enquanto vou cantar Jesus vai te tocar E vai ser agora É no nome de Jesus Playback no geral Você é projeto santo do Senhor A vitória da tua vira E no nome de Jesus A vitória da tua vira Cadê os foco afiliadores Do projeto Meu missionário Se você for morrer Sinta agora A unção de Deus Deu de Deus Deus entrega a outra A vitória da tua vira Pra você É no nome de Jesus Que você vai Enfrentar o inferno Todo De uma vez Você é projeto santo do Senhor A vitória da tua vida Quem tem vitória hoje Diga amém Amém A vitória da tua vira E no nome de Jesus Se você que está me assistindo Dessa live Sinta agora A unção de Deus Por mim Hoje eu tenho E hoje tem vitória Pra você Hoje tem vitória Pra você Não vai ser amanhã Vai ser hoje Hoje tem vitória Pra você Pra você Quem acredita Meu amigo Minha amiga de Gabriel Monteiro É uma satisfação imensa Estar aqui Coloca pra mim A canção O Deus que faz Eu quero cantar isso aqui Nós precisamos Adiantar o percurso Mas ainda Que o caminhão Acelere um pouquinho Continue com O teu coração aberto E você Que está me acompanhando Na live Nós estamos hoje Na cidade de Gabriel Monteiro Estado de São Paulo Interior de São Paulo São Seis horas Esse exato momento Exatamente o momento Que Deus reservou Pra abençoar a tua vida Escute O Deus que faz milagres Já está nesse lugar Vai fazer o impossível Se você acredita Só depende da fé Ei Só precisa da fé E ele cura a enfermidade Meu Deus Ressuscita até os mortos Tudo faz Quando ele quer Se tudo que você já viu Até agora Não lhe foi suficiente Pra crer Meu amigo Se prepare agora Se vier a tempestade Ele acalma Quando vem um inimigo Ei Vai na sua frente Pra te proteger Ele vai E seja qual for o problema É o teu amigo Para te valer E quando ele decide fazer Não existe nada Não existe morte Não existe inferno Que possa viver E ele tem poder Pra todo mal vencer Se ele prometeu Ele vai fazer Seu poder é grande É grande É grande E não existe limites Não existe limites Com o céu A querer Ele é grande Ele é grande Ele é grande Ele é grande Num ato de fé Levanta a sua mão Vamos adorar esse Ele é grande Nesse momento Abaixa o playback pra mim Deus é pra esse Abaixa o playback pra mim Nesse momento Deus ministra o meu coração Pra que a gente comece A fazer uma oração agora De intercessão Sobre essa cidade Principados e potestades Vão cair Há uma ação Tentando impedir Mas ainda bem Que o céu vence Todas as guerras E aquilo que deve ser feito Acontecerá Sobre esta cidade hoje O difícil pra ele É nada Se vier a tempestade Ele acalma Quando vem um inimigo Se tentaram Matar os teus sonhos Sufocando O teu coração Se lançaram Deus abençoe vocês Uma cova E ferida Perdeu a visão Ei Se tentaram Matar os teus sonhos Você diz assim Israel é verdade Oi Israel Eu fui esquecido Até mesmo dentro da minha casa Oi Israel Estou sofrendo tanto Sozinho Sozinha Ei Não desista Não pare de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Tem gente de fé ali na frente Tem Tem gente de fé na carriada Deus está restaurando Os teus sonhos Sabe aquele sonho esquecido Sabe aquele sonho abandonado De ser mãe Se prepara Ei Recebe Recebe agora A cura do teu ventre Mulher Recebe Aí Jesus Olha aqui Vem aqui Escute Segure aqui Nesse momento Rapidinho Recebe A cura Mulher Esse cisto Que você tem No teu útero Isso não Será motivo De gerar um câncer Sabe o que vai virar isso? Milagre Porque esse milagre Vai ter perna Esse milagre Vai ter braços Esse milagre Vai chorar Esse milagre Vai dizer Mamãe Eu creio Deus dará Filhos Eu ouvi um amém Há mulheres Nesse momento Que sentem dores Cólicas terríveis Deus está falando Com você Deus está entrando Com mãos fortes Não desista Eu quero orar Pela tua vida Eu quero repreender Esse mal Não desista Em nome de Jesus Pai Você está entendendo O que eu estou dizendo? Você que está na live Você que está me acompanhando Aqui outra vez Na carregada Para você que sente Essas dores Dê um sinalzinho Aí na live Se você está aqui Dê um sinalzinho Com a tua mão Eu quero orar por você Nós temos uma Duas Fala pra ela Olhar pra mim Recebe a cura Recebe a unção Você disse assim Deus me fala Com exatidão Senhor Eu não quero Que fique subentendido Eu quero Que seja direto Pai Aí está A voz de Deus Pra tua vida Enquanto eu ministro Sobre a vida dela Eu estou ministrando Sobre a vida De cada mulher Que sofre desse mal Deixa eu te dizer algo Deus não é homem Pra mentir Ele usa homens Mas ele continua Sendo Deus Eu acredito No teu milagre Recebe a unção Como sinal do céu A manifestação Vai ser física Você vai começar a sentir E eu não vou condicionar A tua mente pra isso não Eu quero que seja genuíno Que seja uma intimidade Tua com Deus agora Certo Levanta tua mão Não se espante Com o que Deus vai fazer Eu disse Se você chegou até aqui E tudo o que aconteceu Nesse percurso De quase duas horas já Não foi o suficiente Pra você crer Abra os teus olhos agora Porque o céu Vai fazer milagre Já tem gente sentindo Oh glória Senhor As minhas mãos Estão estendidas Aqui nesse momento As minhas mãos Estão levantadas Nesse momento E eu sinto Pai As minhas mãos Queimando E ardendo Em fogo Aqui Há uma graça De cura Sobre a vida Dessa cidade Há uma graça De milagres Em nome de Jesus Jesus Feche os seus olhos Agora Comece a sentir Comece a sentir Virtude Vai pai Eu não vou olhar Pra ninguém Isso é pra que Todo mundo entenda Que não é Não é o Israel Mas é Deus Em nome de Jesus Pai Comece a operar Milagres Agora Agora Cai por terra Toda espécie De mal Senhor Pessoas estão Sendo curadas Pessoas estão Sendo libertas Em nome de Jesus Em nome de Jesus E ele vê O teu sorriso Quando você Quer chorar Agora 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 Na barça Na barça Ei Só mesmo sendo Deus Já tem milagre acontecendo ali Tem milagre acontecendo aqui Que já aconteceu Tem mais milagre acontecendo ali Tem 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 gente recebendo Mistude Coloque a mão Sobre a cabeça dela aí Em nome de Jesus Ah Ei E eu Sei que dói Mas não vai Doer mais Eu sei que dói Eu sei Deixa Deus te usar Aí embaixo Abre aqui pra mim Rapidinho Eu vou descer Prepara pra mim a canção Com muito louvor Em nome de Jesus Pai Senhor Em nome de Jesus Pai Todo mal Todo espírito de suicídio Você vai perder as forças Obras malignas Feitas contra essa mulher Macumbaria Feitiçaria Deus Tem dias Tem dias que ela sente dor no corpo Que ela nem entende Da onde vem Pega suas malas agora E eu declaro Seja livre Em nome de Jesus Levante ela Pega água Sente ela Cuidado com a roupa Cuidado com a roupa Arrume a roupa dela Arruma aí meninas Fala o seu nome Fala o seu nome pra mim Quem? Todo divino Essa mulher Que ela sente dor no corpo Em nome de Jesus Pai O seu tempo vai ver sua Agora Vai ser da graça Agora Dê um abraço nela Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar E ele abre a porta Ele abre a porta Cheguei Praço O que Deus tem com ela É carinho hoje Eu ministro cura Em nome de Jesus Oh minha querida Quando você se levantar A tua casa Vai viver milagre A tua parentela Não vai se perder Assim diz o Senhor Olha aqui Olha aqui As cadeias vão As cadeias vão Se abrir Ela vai Ela vai se abrir Fica aqui Olha pra mim Segura aqui pra mim Eu vejo Deus Eu vejo Deus Tirando algemas Eu não conheço vocês Quem aqui conhece A história dessa família Levanta a mão Há histórias Que parecem Ser mais complicadas Do que as outras Aí algumas pessoas Olham e diz assim O que é Que tem de errado Pra viver tanta tristeza Assim Oh glória Ei O céu está dizendo Se tinha algo de errado Eu estou colocando No lugar hoje Olha pra mim E eu sei Que eu vou ouvir O testemunho Dessa casa Eu sei que eu vou Ouvir o testemunho Da vida de vocês Você crê no milagre? Vem aqui Pega o microfone Vem lá pra mim Vem aqui Pessoal Só Vamos abrir um pouco mais Só família Perto de família Tá bom? Já que eu desci aqui Tá bom? Só pra você entender Eu não sei qual é o motivo A família dela fica aqui Aqui atrás Aqui lá na frente do caminhão Não sei qual é o motivo Nem o porquê Ô Jesus Tá bom Mas o céu disse assim Israel Põe essa menina pra cantar Coloca pra mim a canção Vai passar Que ela vai cantar comigo Agora é você e Deus Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Eu creio que Deus já está vindo Já está vindo Pode chorar mesmo Sabe porquê? Sabe porquê? Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouviu os seus gemidos Salve o seu gemidos Quem sabe canta junto com ela assim Ei Mas o Deus que me enviou aqui Ele Sabe de tudo Ele não perde nada 24 horas ele está com você E ele me mandou falar E ele me mandou falar que vai mudar Ele está enviando o consolo pra tua alma Pra tua alma E só quem acredita agora Coloca a mão no olho e tira a lágrima fora Enxuga a lágrima do rosto Ei Tenha calma Levanta tua mão pra profetizar Sobre a tua casa e sua família Vai, paz Vai, minha amiga Eu sei que essa luta, louco Vai, paz Que coisa linda Deus usa quem ele quer A doer Aonde ele quer Você não vai parar Não deixa a esperança Em você morrer Ei Você precisa Crer Quem crê, quem crê Vai chegar, vai chegar A solução Que te acolher Você vai ter de volta Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Alguém aplauda Jesus Pela vida dela Por glória Porque Deus tem promessa aí Obrigado Jesus Aleluia Mas o Deus Que me enviou aqui E ele sabe Ele sabe de tudo Ó Pode o teu esposo Pode teu amigo Pode ciclando Fulhando Beltrano Se esquecer de você Mas Deus não se esquece Ele não esqueceu O que eu sei que tem gente Que está me assistindo em hospitais Ele não te esqueceu Aí Na quimioterapia Na radioterapia Ele não te esqueceu Na hemodiálise Não vai durar pra sempre Enxugar Enxugar Passe esse obstáculo Adorando Passe esse obstáculo Dizendo Deus Obrigado Ei Vai passar Cante Eu sei Nós estamos chegando em mais um bairro Da cidade de Gabriel Monteiro Ei Você vai ter Pelo amor de Deus Ei Vai passar Quem está sentindo o que vai Vai passar Vai passar E vai Eu sei Eu sei Que vai Passar Coloca pra mim Coloca pra mim a canção Tua vitória ele já ganhou Olha o nome da canção Tua vitória Ele não vai ganhar A tua vitória ele já Ele já Ele já Ganhou Deus abençoe Ei Escute só A tua história Uma dor que não se acaba Essa lágrima que rola E você aí Procurando um jeito para ser feliz Não é verdade Não é verdade Não é verdade Enganando o coração Tá procurando desesperadamente uma distração Em coisas que se façam De repente Mas eu quero te dizer Mas eu quero te dizer Jesus é a saída Pra você Chegou na parte que eu mais gosto Tua vitória ele já ganhou Quem acredita Quem acredita nisso? Lá na cruz Lá na cruz morreu em teu lugar Ficar aí sofrendo pra quê? Se existe alguém que ama você Se existe alguém que ama você Isso é que é poder te ajudar Essa opção não existe Ficar aí sofrendo pra quê? Se existe alguém que ama você Isso é que é poder te ajudar Olha que novidade Tua vida agora vai melhorar Porque esse sofrimento vai Acabar Em tua vida vai brilhar Essa lua Pode chorar mesmo Chora que Jesus tá vendo Tua vida agora vai melhorar Segura aí pra mim Acabar Em tua vida vai Segura Oh minha amiga Uma dor que não se acaba Uma lágrima que rola E você aí Tá procurando um jeito Para ser feliz Segura aqui no meio da esquina pra mim Fazendo um favor Coloca bem no meio No meio mesmo Isso Segura pra mim De repente Tá isso, Ana? Mas eu quero te dizer Ficar aí sofrendo pra quê? Se existe alguém que ama você E só quer poder te ajudar Ficar aí sofrendo pra quê? Se existe alguém que ama você E só quer poder te ajudar Vai tomar uma água, né? Pessoal Nós vamos estar finalizando Na verdade o trajeto Lá em frente Assistência social Certo? Cadê o pessoal Da prefeitura Da promoção É isso, né? Lá do fundo social Certo? Aqui Aqui nesse momento Nós vamos finalizar A live Não porque Não porque não Deixa Deixa um pouquinho É Então nós vamos Sinalizar aqui A live Depois nós vamos Continuar até Lá Na assistência social Só que eu vou pedir Pra vocês que estão aqui Família Pra ele finalizar aqui Vai fazer uma oração Na live Aí depois nós vamos Continuar o trajeto E manter a assistência social Que ele vai encantando Até lá Certo? Só que aproveitar Que nós temos espaço Quem família Fica com família Não é família Dá um espaço Pra nós Porque o que nós vamos Filmar aqui Vamos filmar aqui E vamos manter a distância Porque ele vai estar Nós estamos falando aqui Com o pessoal da live Que é família Então ó Família 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 Quem é família Fica com família E o resto Mantém o espaço De uma família Pra outra Tá certo? Mais uma vez Agradecer o prefeito Coca O vice-prefeito Branco A Silvana A nossa primeira dama Agradecer a sensibilidade De trazer o projeto Com Israel Costa Aqui na cidade De Gabriel Monteiro E também O fundo social E a câmara municipal Israel Costa Ó Finalizar lá Mas depois nós Continua e finaliza Lá Na assistência social Maravilha Antes Oh coisa linda Olha que carinho lindo Deus abençoe Só um filho Fala sobre Jesus Nós estamos falando Sobre paternidade Aquele que cuida Aquele que zela Mãe Tá na mesma conjectura Certo? Porque quando Deus Vai falar a nosso respeito Ele diz que nós somos Filhos Que nós participamos Da família Eu quero dizer pra você Que eu Sou muito feliz De fazer parte Da sua família Porque eu sou seu irmão E hoje Como irmão Que ama Outro irmão Eu quero orar Pela tua vida E nesse momento Pra quem está nos acompanhando Na live Que eu disse Que nós iríamos orar Especialmente As mulheres Que tem sonhos De ter filhos Amanhã É um dia Comemorativo Independente Da tua fé Independente Da religião Que você professe Levanta suas mãos Comigo agora Por gentileza E vamos orar Não só Pra quem está Na live Mas por cada mulher Que tem esse sonho A ti também Senhor Deus Senhor Pai Neste momento Senhor Eu intercedo Pai Tu és aquele Que faz a semente Germinar Senhor Deus O dom Da vida Somente O Senhor É quem tem Deus A medicina Os exames E as tentativas Podem até Estar dizendo Que não Não Você não vai conseguir Não A idade Está chegando Olha Já não tem Nem condições Mais Mas em nome De Jesus Que é o médico Dos médicos Senhor Dos senhores O dono Da vida Pai Acessa Lares Acessa Ventres Agora Senhor A terra Que é seca Faça germinar A semente E dá frutos Em nome De Jesus Pai Que as minhas Redes sociais E essa cidade Sejam invadidos Por testemunhos Dizendo Israel Aquele dia Deus Operou Na minha Madre Me fez Gerar filhos E olha O milagre Aqui Quem acredita No três Diga amém Um Dois Três Ah Coloca pra minha Canção Todavia Eu quero cantar Essa canção Pra você Eu quero dizer Que você não Está sozinho Se tem lágrima Pra chorar Pode chorar mesmo O céu Está te vendo Aí Ei Eu tenho Um Deus Que não Vai deixar Essa luta Me matar O desespero Me torpar Por mais pressão Que seja A situação Ei O controle Ainda está Na palma De suas mãos Eu tenho Eu tenho Um Deus Que não Vai deixar Você está entendendo O que eu estou Cantando Presta bastante Atenção O desespero Não vai tomar Conta da tua vida Por mais pressão Que seja A situação O controle Tem gente chorando Tem milagre acontecendo Tem uma com fé Aqui Tem outra lá O soro dura Uma noite Mais alegria Ela vem Pela amanhã Quem acredita Que vai raiar O dia Na tua vida Quem acredita Que essa noite Vai acabar O soro dura Uma noite Mais alegria Cante Ela vem Eu creio Eu creio Escuta agora Vamos lá Ainda Que a figueira Não floresça E não haja Frutos na vide E o produto Da oliveira Todavia Se alegra Receba alegria agora Vem 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 O teu milagre Está te esperando Hoje Ainda Ainda Que a figueira Não floresça Eu estou sentindo Jesus quem está Não floresça Não floresça E o produto Os principados E potestades Já caíram O céu hoje Declarou a falência Do inferno Que toda a vida Eu me alegrarei Esse deserto Esse deserto Não será lembrado Como lugar de morte Mas será lembrado O lugar em que Deus Abriu o mar Será lembrado O lugar em que Deus Trouxe mantimento Para tua casa Não vai faltar O pão Não vai faltar A carne Assim diz o Senhor Não é o Israel Quem está dizendo É a Bíblia Está na Bíblia Está na Bíblia Se você não leu Eu te convido A partir de hoje Leia 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 Só quem recebeu O seu milagre Vai dizendo algo Para Jesus agora Todavia 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 Me alegra Todavia Me alegra Todavia Ainda 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 Pode ficar A gente vai terminar Ali na traça Nós já estamos juntos Encaminhando pra lá É você que está Na caminhada Na carreada Na caminhada Nós estamos indo pra lá Meu amigo que me escuta Dentro das casas Meu amigo que me escuta dentro dos lares Meu amigo que me escuta dentro dos carros Receba o melhor de Deus O melhor de Deus Sobre você, sobre você, sobre você, sobre você, sobre você Ainda que a figueira não floresça E não haja frutos na vida E o produto da oliveira Canta! Canta! Canta, canta! Quem tá na live também canta! E todavia me alegrarei Por onde a gente tem passado Há um rastro de milagres ficando por essa cidade Quem me acompanha na live O céu está aqui hoje, meus amigos Independente da sua fé O céu está aqui Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda, Senhor Que eu passe pelo vale da sombra da morte Eu sei que Tu Eu sei que Tu Lá está A me guardar A me guardar A guardar a minha casa A guardar os meus Em nome de Jesus Coloca pra mim A canção As portas vão se abrir novamente Eu não sei Mas Jesus está falando demais comigo hoje Através dessa canção Pode preparar a lágrima É Olha só Você não saiu de casa Por um acaso O projeto do meu missionário não errou o endereço hoje Não Escuta só Alma cansada Outra vez você perdeu o sono Final da estrada Acabaram tantos planos, tantos sonhos Vê se não é verdade As lutas são demais No seu rosto vejo lágrimas Oh, Maré Mas, filho, não desista de lutar Porque eu estou contigo A toda hora Ei Eu sempre te abenço E andar só Que praça maravilhosa Nos teus braços eu Nos meus braços eu te carreguei Por isso, filho meu Não pare agora As portas vão se abrir Segura pra mim o playbag Segura total A gente vai estacionar E eu vou cantar essa música do começo de novo Com todo mundo posicionado Meus amigos Desde já Eu quero agradecer Nós estamos próximos a uma igreja Nós temos que tomar cuidado Porque é sábado É É sábado e os cultos já voltaram Então eu vou pedir pra que Nosso sonoplasta Nosso engenheiro de som Manere um pouquinho só no som Tirar os ataques ali da frente Porque a gente precisa respeitar A gente precisa respeitar Porque Nós sabemos que os cultos estão voltando Eu vou esperar vocês chegarem Eu vou pedir por gentileza Que todo mundo Se possível Se posicionar De um lado só Pra ficar mais organizado Mas com todo o distanciamento Fazendo favor Zé Sobe aqui Fazendo favor Isso Venha Venha que eu quero orar Pela tua vida É Queremos agradecer Em nome do projeto Eu missionário Mais uma vez A todos vocês que aqui estão Que acompanham o projeto Agradecer mais uma vez O prefeito Coca O vice-prefeito Branco Primeira-dama A Silvana A Câmara Municipal E toda a equipe do Fundo Social Todos os funcionários da Prefeitura E principalmente o povo Aqui da nossa querida Gabriel Monteiro E aproveitar E desejar Um feliz dia das mães A todas as mães De Gabriel Monteiro E a todas as mães Que aqui estão Pessoal da live também As mães da live também Daqui a pouquinho Israel finaliza E vai estar falando também A sua mensagem Pra todas as mães Que Deus abençoe E ó Nós vamos sinalizar E geralmente A gente sempre tira foto Hoje nós não vamos tirar Ah, quem falou? A moça É Aqui nós temos Um espaço legal Só se nós fizermos Só se nós fizermos assim Vocês tem que se cuidar E nós se cuidarmos Mas principalmente vocês A preocupação é com vocês A preocupação é com a gente A preocupação com a mãe Com o pai Com os nossos pais Que estão em casa Né? Nós estamos vivendo um momento Que não é fácil E essa preocupação Nós temos em todas as cidades Então vamos fazer assim A Inês de Barra Bonita Um abraço É Então Nós vamos Ele vai finalizar Nós vamos ali E aí Não abraçar Certo? Encosta do lado Nós tira foto E quem quiser Ah, eu quero fazer Eu quero uma oração Aí A nossa equipe Vai dar um cartão E depois você entra em contato O cartão Ele faz a oração Combinado assim? Pode ser? Então tá bom Tá? Meus amigos É só uma questão de cuidado Mas antes de terminar Eu quero que você coloque a mão No teu coração Que eu vou cantar essa canção Novamente Ela tem por título As portas vão se abrir Se durante o percurso Deus falou com você De alguma forma Eu quero que você diga amém Eu vou repetir de novo Se de alguma forma O céu falou com você Durante o percurso Diga amém Maravilha Se você ainda Precisa de algo Permaneça Com teu coração aberto Que eu vou cantar Essa canção pra você Pode soltar Ah, Jesus Só ouça a letra dessa canção É, Jesus É, Jesus É, Jesus Escuta Escuta Alma cansada Outra vez você perdeu o sono Final da estrada Já não tem mais pra onde vir Acabaram tantos sonhos, tantos planos Escuta só As lutas são demais No seu rosto eu vejo lágrimas Minhas amigas Vem aqui, me ajuda aqui Minhas amigas Abraça ela Filho meu, não pare agora Ei, eu sempre te amei E andar sozinho eu nunca te deixei Escuta Nos meus braços eu te carreguei É Por isso, filho meu, não pare agora Ei As portas vão te abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Fui eu quem te escolhi Eu nunca vou te abandonar Nas minhas mãos Dê um abraço Dê um abraço nessa querida aí Pelo amor de Deus Ei O que você precisa hoje nesse momento é uma coisa só É descanso Porque você já não aguenta mais lutar Eu sempre te amei Olha que coisa linda E andar sozinho eu nunca te deixei Jamais Nos meus braços Nos meus braços eu te carreguei Pode chorar Pode chorar mesmo Por isso, filho meu Não pare agora As portas vão se abrir Se acredita A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Fui eu quem te escolhi E nunca vou te abandonar Coloque a mão no teu coração Senhor meu Deus e meu Pai Nesse momento, Senhor Visita cada lar de pessoas que estão aqui Senhor A cada vida que veio pro projeto Eu Missionário Seja de Gabriel Monteiro ou de outras cidades Voltem pra tua casa hoje de posse do teu milagre Oh Senhor Eu ministro bênção em nome de Jesus E se prepare pra muito breve você ter o teu próprio testemunho pra contar E nas minhas mãos você vai descansar Quem acredita, diga amém Eu sei Jesus já chegou aqui Deus abençoe você Deus abençoe Gabriel Monteiro Deus abençoe a quem nos acompanhou na live Fiquem com Deus Viu? Israel, vem cá Vem cá Vem aqui ainda Olha lá Nós vamos finalizar O Israel tá aqui ainda Qual é teu nome? Vem cá, Silene É filha da dona Cida que estava no banquê Ela vai dar um testemunho Gente, minha mãe hoje acordou com muita dor E não andava Agora ela deixou a boleta e tá andando Glória a Deus, Senhor Obrigado Minha mãe tem uma depressão Eu tenho fé que o meu pai da coleucemia também vai ser curada, Senhor Muito obrigado pelo ver minha mãe andando hoje, Senhor Eu só tenho que agradecer a Deus lá em cima Porque o milagre hoje foi o que aconteceu, Senhor Obrigado, gente Eu tô muito feliz por hoje Maravilha Você pode, pode adorar a Deus Receber essa notícia Minha mãe tá andando, gente Aleluia Isso é só Deus quem faz Olha, já que puxou isso Eu quero dar oportunidade pra mais duas pessoas que tem coragem de contar algum testemunho Se você tem uma pessoa ali Aonde se houver alguém que quer compartilhar um testemunho agora Está aberta a oportunidade pra você testemunhar Nós não vamos forçar você nada Só se você quiser testemunhar, tá bom? Então, Deus abençoe vocês Deus abençoe a Gabriel Monteiro Até uma próxima Porque eu sei que o céu vai reservar esse momento Fiquem com Deus